Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no QG Bustilho com o... Alexandre E com a... Agatha Com a Agatha, Alexandre Alexandre, criador do jogo aqui de... Jogo de tabuleiro, board game Jogo de tabuleiro Kings Então, o Alexandre vai dar uma... Explicação breve aí, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo e perdeu a live de quinta-feira Assiste lá, que lá está completo o vídeo com tabuleiro, com caixa, com ficha, com baralho, com tudo Hoje vai ser só o gameplay Só vai dar uma prévia aí e a gente vai para o gameplay Esse jogo é muito divertido e inteligente Você pode jogar com a família, com os amigos É uma sequência de pôquer São cinco linhas no qual você tem que preencher com as mesmas fichas iguais É dividido 25 fichas para cada jogador Quem preencher primeiro, bate o jogo Mais ou menos por aí, né Hugo? Show, bora lá Então, pode subir as cartas Vamos lá Tá gravando, né? Tá gravando, claro E quando o pessoal estiver assistindo, eles vão achar que está ouvindo Tá bom, isso Eu corto, aí a Tata vai dar baralho Cota, pode pegar daqui, Tata precisa deixar uma de baralho São mozinha pequenininha São cinco cartas para cada jogador Agora para aqui para o Titio Isso Pode distribuir cinco de uma vez ou duas Uma, vai intercalando de acordo com quem está dando a carta, o carteador Isso aí E quem tiver dúvida pode mandar pergunta tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram, quanto no nosso site lá Que a gente tira dúvida Se não souber a gente pergunta com o Alexandre E agora a gente vai fazendo a preparação De acordo com os números que estão aqui no tabuleiro Você faz o carteado na mão Você vai separando de acordo com o que está aqui A carta que é melhor O Hugo, a gente já deu uma treinadinha Já bateu a primeira Tata bateu a segunda E eu, que criei o jogo, não bati nenhuma ainda Mas isso é técnico O pessoal do QGN usa essa tática Primeiro eles perdem E o pessoal viciar Depois não Vamos lá O Hugo, começa Você não? É, ela deu a carta Você começa É Horário Sentido horário Mas horário é assim Anti-horário Então, mas o negócio está escrito horário Não, anti-horário Anti-horário No manual está anti-horário Anti-horário Anti-horário, é O horário é o Quem gosta Não, no sentido No manual está escrito sentido horário Está falando Anti-horário Vamos tirar dúvida Vamos lá, tira dúvida Ele é anti-horário Vamos no manual Olha lá, já joguei Só faltou comprar Então é o seguinte Você joga uma carta Compre A carta que eu descartei Coloquei a ficha em cima do No tabuleiro Descarta a carta Põe a ficha E compra outra na sequência Sentido horário está escrito Durado, está certo, né? E você começou no anti-horário? A gente está no anti-horário Então é que eu começo Desculpa, eu estou um pouco nervoso Porque eu não costumo ser filmado Entendeu? Estou sendo filmado agora e tal Aqui a gente tem um negócio Quando a gente fala assim Quando a gente não faz O teste de filmar lá A gente fala que é a regra do QG Então, segue A gente vai seguir assim No sentido anti-horário A gente vai fazer No sentido anti-horário Para ver se dá Diferente o resultado Ok É você Sou eu de novo? 4 de... Vamos para o Macar Galera, jogo bem simples Compra 5 cartas O cara não recebe 5 cartas Você descarta a carta E coloca a fichinha em cima Do número e do naipe Completou a sequência de 5, né? O Q vermelho tira E o Q preto Coloca Você, Tata? Você Eu fui também Nessa parte Que é o Royal Flash Você pode colocar a ficha Se tiver a carta Porque tem o Coringa Então você só precisa de 4 Você não precisa de 5 Então fica mais fácil Para estar batendo o jogo também É tipo brilho, né? Isso O treminho no meio Falta Separa as cartas Que tá bom aqui A Tatá já tá com três aí É, porque ela ganha de novo É Descartou Colocou a fichinha Vamos colocar a rua Tá violenta, hein, Tatá? Você tá violenta, hein? Tá violenta, hein, Tatá? Tá violenta, hein? A gente viu alguns. Aí para o pessoal entender, se eu tenho um rei de copas ou de ouro, eu posso tirar uma ficha dela. Entendeu? E se ela tiver um rei de paus, ela pode colocar aqui no nome de paus. A colinha está aqui embaixo. Exatamente. O pessoal vai entender o que é isso. Por isso que não tem o rei no tabuleiro. Cada carta aparece duas vezes no tabuleiro. São dois baralhos, viu, galera? São dois baralhos. Vamos jogar um rei de copas aqui para tirar uma perna aqui. Ela está querendo ganhar. Aí você compra uma carta. Não, ela está segura, ele compra. Não, é você, é legal. Ela se emocionou agora um pouquinho. Ia ganhar, só que já estragou no jogo. Ela estragou o jogo, é. Mas a ideia do jogo é essa, não facilitar para o oponente, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu já comprei. Os reis de copas e ouro são como coringa. E os reis de paus e de espada são como coringa também. Quatro reis são os mais importantes. Oito, né, no caso? Exatamente. Bem, Rizinho. Aí, ó. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Eu não comprei. Quando vale. Ele está muito bom aqui para comprar. Parece que... Oito, oito. e comprou, porque pode dar errado a sequência do jogo, um que ia comprar uma carta, né? Isso. Tá fácil, uma vez. Peraí. Minha mão é resumida em 10. Peraí. Minha mão é resumida em 10. Tem 10. 10. Vamos dar para os 10, então. Tem que ter muita atenção no jogo para... O pessoal do grupo está eufórico. Tá vendo? Ela fez o regime de copas, tirou uma fichinha, jogou perfeitamente. Acabou com o tio dela. Acho legal que eu acho o lugar que eu quero jogar e depois eu perco. Então, eu vou ver, não tem mais o lugar. É eu, é o Tatá, é o Tatá. Ah, deixa eu jogar agora, então. Não, eu jogo aqui, eu jogo, tenho que comprar agora a sua vez. É que eu era, antes eu era depois dele, né? Mas aí confundiu. É que a gente inverteu a ordem, então não faz. É, aí... É emoção, é emoção. Agora eu vou jogar aqui. O jogo está bom. Rico em proteínas eu comprei agora, hein? O jogo geralmente é calado. O jogo falado é ruim, não pode ser falado. Não é como a gente está. Não, é que... Está assim, mostrando para o pessoal e tal. Você vai ver no ao vivo. É. Você vai ver o que vai falar. É. Falar, tá preenchendo, tira dali e tal. Não, não é legal falar isso. É que nem o pôquer. Pôquer é silêncio, né? É silêncio. Agora... Por isso que eu sempre gostei do pôquer. Eu vou... Tem uma foto. Isso. É o meu som. Está apertando, né? Vou colocar um... Localizador. Agora eu tenho um Rzinho, eu vou tirar daqui, ó. Pode... Já passou um fechinho, tem volta. Pode ir? Pode ir? Só ver isso. Ela está me perseguindo. Ela está me perseguindo. Não, não. Depois... Aí... Aí... O... 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 E aí E aí E aí E aí eu vou colocar ela de volta só de rádio e você não vai atirar nesse cartilho e trago meu jogo você tá estragando Ah, não tem mais o que fazer no meu jogo, por favor. Procurando, procurando. Eu sempre tenho. Agora eu tenho que gastar. Não vale a pena um depois. Vai. E isso aí, pronto. Aí eu vou. Nós. Olha só como ficou bonito agora pra mim, ó. Aí, ó. Outro reizinho. Descartei. E ganhei. Muito obrigado, viu? A sua insistência. Tirou aqui, tirou ali. Mas eu sou mais insistente que você. E assim termina o jogo. Preencheu cinco fichas. Onde está o Coringa? Só precisa de quatro, porque ele já vale aqui. Então, por isso que os cantos são muito importantes. Você, quanto mais você tiver nos cantos, você tem mais chance de ganhar, que não precisa, por causa do Coringa. É fichado isso aí. Você precisa colocar. Exatamente. E só vale fazer fileira na horizontal. É, na sequência do pouco. Eu fiz um rig card. Tem a carta maior. Daqui até aqui. Daqui até aqui. O que tem daqui pra lá, tem daqui pra lá. Daqui pra lá. Daqui pra lá. É isso aí. Daqui pra lá e daqui pra lá. Eu me enrolei tudo daqui pra lá. Me enrolei tudo daqui. Não, aqui é a sequência do Poker, né? A carta maior. Um par, dois pares. Uma trinca. Uma sequência. O Flush, que são as cinco cartas do mesmo knife, né? No caso aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete eyes. Espadas. O House, que é uma trinca e um par. O For of the Kind é o Poker, né? Que são a quadra. O Straight Flush, que é a sequência do mesmo knife. E o Royal Flush, que são as doze mãos do Poker. Certo? Galera, é isso. Tá aí o jogo Kings do amigo aqui, o Alexandre. Trouxe pra gente conhecer aqui no QG. Tem live já dele ao vivo, que a gente gravou na quinta-feira. Tem o pessoal tirando as dúvidas, apresentando todo o jogo, desde a caixinha, do tabuleiro, das fichas, tudo. E aqui foi um gameplay, só pra vocês não esquecerem do jogo. Quer entrar em contato com o Alexandre, manda mensagem, que a gente passa o contato dele, passa aí todos os... Tira todas as dúvidas. E pode ser jogado de duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Se for dupla, duas duplas. Três duplas, quatro duplas. Trios e times. Quer fazer um time? Tem oito pessoas. Vamos fazer dois times de quatro pra cá, quatro pra cá. Ou dois, dois, dois. Pode ser feito. É de dois a doze jogadores. Trouxe de bola. Beleza? Então tá aí, galera. De dois a doze jogadores pra levar pra aquele churrasco de final de semana. Tem os tabuleiros do tamanho maior, que é esse daqui, que é o grande. Que ele é cinquenta por cinquenta. Tem um outro que é de quarenta por quarenta. E um menorzinho, se for jogar de duas até quatro pessoas, que é pequenininho, né? Então, é trinta por trinta centímetro. Beleza? Isso aí, galera. Se for interessado, entre em contato com o Alexandre. Tá? Pode mandar mensagem pra gente. A gente coloca direto com ele o contato pra vocês adquirirem o jogo. E, mais importante, vamos jogar. É, pode ser jogado com crianças acima de oito anos, né? Até cento e dois anos. É divertido, é dinâmico, inteligente. Tem que ficar prestando atenção. Vai fechar ali, como a minha sobrinha fez. Me matou aqui, depois me matou ali de novo. Tem que ter lógica. É, exatamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, agradeço. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui!